Olá pessoal, bem-vindos, sou o Dan Robson, estou aqui mais uma vez mostrando aqui como conseguir uma efêmera Essa efêmera aqui a gente vai pegar, é a efêmera cultivante, deixa eu ver se eu vou mostrar para vocês aqui Vou procurar essa missão, eu já peguei uma aqui, tá vendo aqui ó, vocês verem aqui, tá vendo ó, efêmera cultivante, tá Vou mostrar aqui ó, eu estou fazendo a bitragem, tá, eu estou aqui há quase 40 minutos, com 38 minutos Vou sair com 40, o bacana da bitragem, além dessa efêmera, você tem outra vantagem que está, você tem um drop também de essência vitus Eu tenho vídeos anteriores explicando sobre isso, né, aonde você pode transformar essa essência vitus em curva, beleza gente E aqui o vídeo é mais para poder mostrar como conseguir essa essência, ou essência não, a efêmera que é um rastro cultivante Aqui eu vou andar aqui ó, deixa eu andar mais claro aqui ó, são as plantinhas, tá vendo ó, não está bem pequenininha Eu não busco cor nenhuma, tá vendo, ó lá, tá, é legal para o Oberon, né, que é o rei das plantas, né Então, mas é bom para quem quer colecionar, né, e também eu vou mostrar aqui uma efêmera que veio, tá, que veio com o Baron Que também é legal, tá, eu vou sair daqui um minuto, deixa eu pegar mais, ó, vou tirar o vídeo aqui Né, então assim, eu, geralmente eu fico uma hora, né, mas eu não vou fazer um vídeo aqui com mais 20 minutos, só eu matando os bichinhos aqui, né E eu vou ter outra azar aqui, né, quem está acompanhando o vídeo aí, sabe, estou testando algumas azar, tá, eu fiz 14 azar Tô buildando algumas aí, tá vendo, isso aqui ficou bacaninha, mas eu estou matando os bichinhos até que fácil, quer ver Ó, o bicho está um level, deixa eu ver o level, deixa eu ver o que Está quieto aí ó, level 115, entendeu Dá para ficar aqui com essa azar aqui, dá para ficar uma hora aqui de boa, tá, sem muito, para de me puxar, suas petes Dá para ficar uma hora aqui de boa, viu, sem muito sofrimento Bom, dê seu likezinho, seu joinha, né, e o pessoal também aperta o sininho aí, gente Porque toda sexta, praticamente agora, toda segunda-feira e sexta eu estou postando vídeo, tá Então eu vou começar agora a focar dois vídeos a mais, ou dois vídeos por semana, né, do Warframe Enquanto eu não saio do diabo 4, a gente vai estar jogando só o Warframe aí E aí tem o Call of Duty aí, né, vou jogar um pouquinho também para experimentar Mas não largar o Warframe, né, vai continuar fazendo vídeozinhos, tá Bom, vamos lá para a extração Já falta aqui só alguns, deixa eu ver mais alguns, deixa eu colocar aí, né Aí já mostra os builds também, é onde eu estou farmando, né Se você ver uma mudança aí, outra escultura Se você ver uma mudança dos Arcanes, eu não senti tanta diferença Tanta diferença assim com relação ao Inaros, né Eu ia precisar que o Energize ficou um pouquinho mais fraco, parece Mas para isso E o bichinho aqui é tão curto, aí eu vou mostrar rapidinho a vídeo também, ó Bom, vamos para aí aqui, tá, 40 minutos E aqui tem recompensa, ó, né, além do Arcane, as esculturas, aqui é a efêmera, né Dá para ver aqui em cima, tá vendo, efêmera, raços cultivantes, tá Esse é esse hábitos, peguei 8 aqui e tal Beleza, e aqui embaixo, dá para ver, mas peguei mais 36 aqui, ó Então o que eu fiz, quem acompanha o canal sabe que eu gosto de fazer arbitragem, né Aqui em arbitragem, eu dou sempre preferência a fazer com sobrevivência Você vem aqui, ó, para a gente, ó Não dá nem arbitragem, tá vendo, ó Tem defesa A sobrevivência, quando eu jogo com o Inaros, eu aguento bem Acho que só o Corpus foi mais difícil Mas o resto vai de boa, tá E aqui o Baron hoje, ele veio com uma coisa especial Vou até clicar aqui para vocês verem, ó E vou visitar o Baron Para mostrar para vocês que além dessa efêmera que eu acabei de formar para vocês, né O Baron também trouxe uma efêmera que eu não tinha reparado Que ele trazia essas efêmeras, né E é legalzinha ela, eu vou mostrar aqui na minha build Deixa eu pular aqui Vamos lá Vou mostrar para vocês aqui E não é tanto o Ducati, tá, eu acho que é 200, se não me engano E eu achei legalzinha ela Vamos lá Cadê tu, Baron? Tá ali, ó Nossa, isso aqui é Muvuca, tá aí, ó Tá vendo, ó Essa efêmera aqui, tá vendo, ó Sem Ducats Tá, legalzinha ela Ah, o que valeria a pena aqui também Não é muito legalzinho esse... Ó, esse grifo aqui Hum, vou comprar esse grifo aqui Eu não tenho Hum, pronto Vou lá sair aqui e mostrar como são essas efêmeras aqui, tá Vamos lá Acho que eu fiz já três vídeos de efêmeras, né Depois eu vou ver se consigo descobrir mais algumas aí Se contar com o do Baron, são quatro, né Então aqui em aparência Você vem aqui em anexos Então, ó, efêmera cultivante Essa aqui, ó Beleza E a do Baron, que veio esse aqui, ó Não sei se dá pra anotar aqui Acho que é pra ela Ela solta uns... Cadê o negocinho aqui? Aqui, tá vendo? Bem suave, ó Né? Solta umas bons... Tá vendo? Os símbolos do Baron, lá E deixa eu aqui um pouquinho cultivante O meu matinho Que eu vou mostrar aqui embaixo, ó É que também tem um... É, não mostra aqui Mas é isso aí, gente, tá bom? Se você gostar do vídeo, a diquinha aí Deixa os likezinhos, seu joinha Ah, pode deixar aqui dar uma foto Ó, o Baron Uma fotinho do Baron Não tinha... Deixa o seu likezinho, seu joinha aqui É só pra encher o saco, aí, ó Isso aqui, nosso querido Baron Cadê? Solta as plantinhas aí, Baron Pra te dar um... Aqui, ó Deixa eu apertar aqui Um lugarinho claro Barão tá aqui... Ixi Nossa, de costas ninguém merece, né? Vamos lá, aqui, ó Cadê o Baron? Essas plantinhas Aí, ó Ah, não deu Aqui, ó É esse matinho aqui, beleza? É matinho, dá pra deixar outra cor aqui Deixa o likezinho, seu joinha E semana que vem Volto com outro vídeo Até mais, pessoal Valeu, até a próxima Deixa o seu likezinho, seu joinha aí E se inscreve no canal E deixa o sininho, hein? Deixa eu apertar o T Que tá perto do S Aqui pra sair É isso que Saiu o estúdio Até a próxima, pessoal Valeu